Salve família, tamo junto, tamo misturado. Família, eu preciso te confessar, eu até não esperava tanto da Especial Dog Ultralife, mas família, ela me surpreendeu. Se tu tá buscando uma ração assim que tenha uma qualidade e ao mesmo tempo um valor que tu pode pagar, um valor que seja acessível pra você, porque ela é uma prêmio especial que tem sim um ótimo custo-benefício, tu precisa ver esse vídeo até o final. Eu testei essa ração e eu já vou te dizer, os resultados foram muito bons. Sabe aquela combinação entre qualidade e um preço que você pode pagar? E o melhor de tudo, quando a gente analisa essa ração na prática, a gente vê realmente um bom custo-benefício. E nesse vídeo eu vou te falar porque que na minha opinião ela vale tanto a pena. Mas eu também queria saber o que tu acha dessa ração. Tu já usou ela, já comprou, tu gosta da linha Ultralife? Comenta a tua opinião sincera aqui pra ver se fecha com a minha opinião nesse vídeo. E agora eu quero te dar uma super mega dica. Nunca, mas nunca cometa esse erro aqui de armazenar ração dessa forma. Dá uma olhadinha porque esse vídeo é importante. O primeiro ponto que a gente vai analisar é se o meu cachorro gostou ou não gostou da palatabilidade dessa ração. Mas eu já queria saber de você, o teu cão costuma ser muito exigente na hora de comer? Tu tem que sempre se preocupar com a palatabilidade da ração? Ou ele é aquele cão que come tudo de boa? Comenta aqui pra mim. E o que que tu costuma fazer sempre que ele não aceita uma ração? Eu tô curioso pra saber as artimanhas que tu faz aí na tua casa. Eu vou te mostrar agora o meu cachorro comendo e depois eu volto. Olha, vocês sabiam que a Especial Dog Ultra Life foi reformulada e agora ela é zero corante. Eu gosto muito das rações Especial Dog e agora é melhor ainda porque ela retirou o corante em todas as suas linhas de rações. O meu cão que tá comendo, na verdade é uma cadela, é a Flair. Tu tá achando que ela tá comendo com vontade essa ração? Aproveita e dá uma olhadinha também na pelagem dela. Ela comeu por dois meses só essa ração. Então, família, pra te adiantar aqui o que eu vou falar, tu percebe que o cão gosta da ração. Então ela tem, sim, boa palatabilidade. E eu quero que tu comentes, tá achando a cadela bonita? Achou que a pelagem tá bonita? Comenta aqui pra mim saber a tua opinião. Eu considerei a ração Especial Dog Ultra Life, família, com boa palatabilidade. E eu acho que a maioria dos cães vão gostar dessa ração. Então foi um ponto que eu diria alto nela. Até mesmo se teu cão é um pouco exigente, a tendência é que ele goste da Especial Dog Ultra Life. O tamanho do grão é adequado ao porte que ela se destina. Então cães médios vão dar aquela mastigada pra evitar a formação do tártaro. Cães grandes também. Então vê se tu tem um cão muito grande, com uma mandíbula muito grande, um cão quase gigante, daí o grão poderia ser um pouquinho maior. Agora eu quero te deixar uma dica. As melhores rações por categoria. Então vai ter de filhote, de adulto, de alta performance, de idoso. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que eu vou fazer um paralelo assim. A gente vai viajar entre várias e várias rações. Muita gente também me pergunta se o cachorro bebeu muita água ao comer uma ração. Família ração é um alimento estrusado. Então geralmente ela é seco. Agora se a ração é seca e ele bebe pouca água, daí você pode ter um problema de doença renal, insuficiência renal no teu cachorro. Então por isso que a gente deve evitar aquelas rações que tem o grão muito seco, como o deserto do Saara. E às vezes quando uma ração é muito seca, eles ainda colocam sal, o cachorro vira um camelo. Quando eu dei essa ração eu não percebi isso, que o cachorro bebeu mais água ou menos. Agora eu fiquei com uma curiosidade aqui. Tu costuma viajar e ir em passeios? O que tu faz com o teu cachorro? Tu leva ele junto, tu deixa em casa, tu deixa numa creche. Como é que tu faz? Então sempre que tu pode, tu leva ele pra passear, viajar contigo. No quesito disposição e vitalidade. Família, eu achei ela ótima nesse sentido. Os cães ficaram com ótima disposição e ótima vitalidade. Demonstrando que ela realmente está completa e balanceada. Se tu dá uma ração, o cão fica apático, parado, não fica animado, desconfia. Porque ela pode não ser tão completa e balanceada assim. Ao longo do tempo a indústria da ração criou aquela ideia que passa pra gente. A ração é completa e balanceada. Mas nem todas. É claro que a gente tem ótimas rações, mas também tem rações muito ruins no mercado brasileiro. Tu não concorda comigo? Onde tu dá ração, as fezes ficam amolecidas, a pelagem começa a cair, o cão começa a emagrecer. Como tu pode dizer que essa ração é completa e balanceada? Pois é. Então, dá ração e percebe, analisa como teu cão ficou. Se ele ficou animado, com boa disposição, continua. Agora ficou mais apático, mais letárgico, troca de ração. Não tenha ração de estimação. A ração subiu, piorou, troca. No quesito da força, que muita gente me pergunta se ela alimenta mesmo o cachorro, eu achei ela uma ração normal, família. Tá longe de ser forte e tá longe de ser fraca. Ela tá ali, ó, no limite da normalidade. Agora, os dois principais pontos pra gente decidir se ela é boa ou não é. Que é a pelagem e as fezes. No quesito da pelagem, não tive queda de pelo ao dar essa ração, que foi um fator muito bom. Eu achei que a pelagem ficou bonita, a família brilhosa e até macia. Então, esse ponto me surpreendeu positivamente. Por falar em qualidade da pelagem, o que que tu busca numa ração? Tu prefere pagar mais caro e ter mais qualidade? Ou tu tá buscando realmente um melhor custo-benefício? Eu queria muito que tu comentasse isso, pra mim poder trazer novas rações aqui pro canal. Outra coisa que eu quero te convidar é pra te me seguir. Por quê? Porque lá você vai ver mais meus cachorros, você vai ver mais meu dia a dia. Eu falo muito sobre ração, então dá uma olhada pra te poder acompanhar todas essas novidades que a gente vem trazendo. No quesito das fezes, família, o odor eu achei um pouco forte. Vou te confessar, eu esperava um odor mais fraco. O volume eu achei compatível com uma ração prêmio especial, que é a categoria da especial dog ultralife. Mas as fezes saíram numa boa aparência. Dura, sem cegas, secada, a aparência é definida. Então se eu for analisar tudo isso, eu considerei a ração especial dog ultralife uma boa ração e ela é recomendada pelo canal. Principalmente se tu encontra ela em promoção. Daí sim ela vale muito mais a pena. É uma ração que tem boa palatabilidade, é uma ração que alimenta o teu cachorro, é uma ração que vai deixar a pelagem bonita, que não tem um volume excessivo de fezes, que vai deixar as fezes numa boa aparência. Ah, professor, eu tô trocando, trocando de ração e as fezes do cão estão sempre amolecidas. Não é necessariamente culpa da ração. Ele pode estar doente, ele pode estar com vermes, ele pode estar com alergia a algum componente da ração. Então vou te dar um exemplo bem rápido aqui. Se o teu cão tem alergia, sensibilidade e tolerância ao frango, o que acontece? A maioria das rações tem frango. Tu fica trocando, trocando, trocando de ração, acha todas ruins, porque também dá reflexo na pelagem, coceira, é porque tu tá dando ração com frango pra ele. Tenta uma proteína mais exótica e faz o teste. Por exemplo, dá uma proteína de peixe, uma proteína de cordeiro, uma proteína de pato. E depois tu me diz. Agora, compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro, vai ajudar essas pessoas. Te inscreve no canal, tem muita novidade chegando, novos testes, eu vou te ajudar bastante com o teu cachorro. E deixa esse like. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.